Se toda pessoa ansiosa declarasse essas três coisas antes de dormir, nem preocupação com os boletos tiraria o seu sono. Então já salva esse vídeo para poder repetir as frases várias vezes, porque é sempre importante, de preferência, falar antes de dormir as frases que você vai aprender hoje. Primeiro vamos entender o que é ansiedade. Na verdade, ansiedade é uma emoção que tem a ver com o excesso de futuro. Como assim, Márcia Luz? Você está pensando no lá e então, no lugar de focar no aqui e agora. Você está pré-ocupado, então ocupado antes, pré quer dizer antes, né? Ocupado antes com algo que só vai vir depois. E aí você não consegue relaxar, porque você fica sofrendo por antecipação. Dizem que o peru é que morre na véspera, né? Ele é morto um dia antes do Natal ou do dia de ação de graças. Você está fazendo igual o peru, está morrendo na véspera. Você já está sofrendo por algo que talvez aconteça. E o Augusto Cury nos levanta um dado de que 80% das nossas pré-ocupações, pelo menos 80%, não viram realidade, não se concretizam. E quando se concretizam, se concretizam muito mais positivas do que aquilo que a gente tinha previsto e imaginado. Portanto, não tem sentido sofrer de ansiedade. Mas crises de ansiedade é o mal do século. A gente tem se preocupado muito com o que vai vir depois. E a pandemia, ela acabou aumentando, agravando esse sintoma. Porque as pessoas não sabiam se iam adquirir Covid de alguma maneira, se de alguma forma iam conseguir sobreviver ou não. Então começaram a sofrer por antecipação. E aí se instalou esse quadro. E nós já temos o quadro na questão da saúde controlado resolvido. Mas você continua sofrendo de crises de ansiedade. Então você precisa de uma coisa concreta para resolver isso. E não é se enchendo de remédio. Porque o remédio, ele combate o sintoma. Mas ele não combate a causa. É como você está com dor de cabeça e toma um Tilenol. Você não resolve a causa da dor de cabeça. Você mascara o sintoma. A dor de cabeça desaparece. Mas o problema que gerou a dor ainda está ali. A mesma coisa acontece com ansiedade. Você toma um remédio psiquiátrico para resolver tua crise de ansiedade. Até desaparece o sintoma, mas a causa, ela está ali. Acontece que ela não consegue mais se expressar nesse lugar. Ela vai se expressar em outro lugar. Ela vai fazer alguma parte do teu corpo adoecer. Por isso, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Resolver a origem. E essas frases vão ajudar a reprogramar o teu cérebro. De tal forma que você não fique refém da ansiedade. Elas vão aparecer aqui na tela. E eu vou querer que você fale em voz alta, junto comigo, três vezes, cada uma das frases. Vamos lá, então? Primeira frase. Confio que o universo está conspirando a meu favor. Trazendo soluções para todos os desafios. De novo. Confio que o universo está conspirando a meu favor. Trazendo soluções para todos os desafios. Mais uma vez. Confio que o universo está conspirando a meu favor. Trazendo soluções para todos os desafios. Segunda frase. Deixo ir todas as preocupações e me entrego ao sono tranquilo e revigorante que me espera. De novo. Deixo ir todas as preocupações e me entrego ao sono tranquilo e revigorante que me espera. Mais uma vez. Deixo ir todas as preocupações e me entrego ao sono tranquilo e revigorante que me espera. Terceira frase. Amanhã é uma nova oportunidade para manifestar minha melhor versão e viver com gratidão e entusiasmo. Amanhã é uma nova oportunidade para manifestar minha melhor versão e viver com gratidão e entusiasmo. O que a gente está fazendo ao repetir essas frases? Você está vendo que a gente está vendo de uma maneira positiva. Tanto o nosso presente como o nosso futuro. Inclusive o nosso passado. A gente está trabalhando os três tempos aí da tua vida. E a gente está cultivando a gratidão. Quando a gente cultiva a gratidão. Nós expandimos nossa capacidade de receber. E atrair mais daquelas coisas que desejamos em nossas vidas. Abrindo espaço para a abundância fluir. Olha, eu vou te confessar que por muito tempo eu sofri de crise de ansiedade. Sabe por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Então eu queria controlar o meu futuro. Eu queria controlar todas as variáveis. Eu não me conformava de não poder prever exatamente tudo que ia acontecer. E aí isso me deixava muito ansiosa. Mas desde que eu comecei a praticar gratidão da maneira certa. Eu aprendia no lugar de ficar sofrendo pelo lá e então, pelo futuro. Viver o meu momento presente. O meu aqui e o meu agora. Com alegria e leveza. Quando a gente tira a energia do lá e então. Que é excesso de futuro. Que portanto gera ansiedade. Ou do passado. Quando a gente tem excesso de passado. A gente sofre de depressão. E você se concentra no presente. No aqui e agora. Que na verdade é a única coisa que é real. O passado já passou. E não há nada que você possa fazer para resgatá-lo. A gente pode até usar técnicas para ressignificar o passado. Mas você não vai conseguir mudar o que já aconteceu. O futuro a Deus pertence. Por mais que você planeje. Por mais que você tente controlar. Você não tem nenhuma garantia. De que as coisas que você está prevendo. Vão acontecer exatamente do jeito que a gente imagina. Tem uma frase que diz que a gente faz planos e Deus dá risada. Porque ele sabe que as coisas não acontecem exatamente da maneira como a gente planeja. Então no lugar de sofrer pelo lá e então. Ou pelas coisas lá do passado. Você vai se concentrar no presente. No aqui e agora. E qual é a melhor ferramenta para te manter aqui e agora. No presente. Focando no que está acontecendo nesse momento à sua volta. Gratidão. Olhar para as coisas à sua volta. E treinar a gratidão. Dizer. Eu sou grata pela roupa que eu estou usando agora. Eu sou grata pelos brincos que eu estou usando. Eu sou grata por essa sala onde eu estou. Eu sou grata por essa câmera que está podendo me permitir fazer o vídeo para você. Eu sou grata pela internet. Que vai fazer com que esse vídeo chegue até você. Eu sou grata pelas mídias sociais. Que me permitem divulgar minha mensagem. E ajudar todas as pessoas. Eu sou grata a todo mundo que me segue aqui no meu canal. E que, portanto, ajuda a que a minha mensagem chegue para mais gente. Eu sou grata pela casa onde eu vivo. Eu sou grata pelos meus animais de estimação. Eu sou grata pela minha família. Eu sou grata pelo meu guarda-roupa e as roupas que estão lá dentro. Eu sou grata pelos meus utensílios domésticos. Eu sou grata pelo sofá da minha sala. Eu sou grata pela minha cama. Eu sou grata a placa do YouTube de um milhão de inscritos. Aquela aqui pertinho aparecendo. Quando a gente começa a focar nas coisas que estão à nossa volta. Sejam grandes ou pequenas. Pouco importa. A vida dá mais do mesmo. A vida dá mais motivos para você agradecer. E as bênçãos não param de chegar. Você muda a sua energia. Então, você para de sofrer pelo que ainda não veio. E você começa a agradecer pelo que já existe. E mais, outra dica. Você pode começar a agradecer, inclusive, pelo que ainda não veio. Como se já tivesse vindo. Então, eu sou grata pelo meu carro zero. Mas, Marcelo, eu ainda não tenho carro zero. Não tem problema, já agradeça como se fosse real. Não agradeça só aqui na cabeça, não. Agradeça no coração. Sinta teu carro zero. Se imagina dentro dele. Sinta o cheirinho de carro novo. Se imagina segurando o volante. Sentado naquele banco de couro gostoso. Ouvindo a música no aparelho de som do teu carro. Dirigindo. Sentindo o vento batendo nos teus cabelos. E você dirigindo o seu carro. Agradeça sentindo como se fosse real. Que isso só acelera a chegada das coisas que você ainda quer na sua vida. Agradeça como se já fosse verdade. Agradeça pelo teu namorado, pelo amor da sua vida. Marcelo, mas eu ainda não tenho. Agradeça como se ele já existisse. Eu agradeço por esse homem maravilhoso que surgiu na minha vida. Que me faz muito feliz. Que é romântico. Que é apaixonado. Que é atencioso. Que tem uma boa situação financeira. Que é comprometido com as coisas que faz. Que é comprometido comigo. Que acredita nos meus projetos. Que aposta nas coisas que eu faço. Que tem orgulho de mim. Que me faz feliz. Que me fala coisas que me deixa cada vez melhor. Que me leva pra viajar. Já agradeça. Nossa, esse homem que eu quero pra mim, Marcelo. Então, agradeça como se ele já existisse na sua vida. Imagina ele na tua frente. Imagina ele dizendo eu te amo. Imagina ele te levando pra viajar. Imagina ele te fazendo uma surpresa. Imagina ele extremamente apaixonado. Como se já fosse real. Porque o teu cérebro não diferencia presente, passado e futuro. E ele vai procurar dar um jeito de fazer isso virar realidade na sua vida. Ele vai providenciar pra que isso vire verdade. E aconteça de uma maneira muito concreta. Agradece pelo presente. Agradece pelas coisas que já aconteceram na sua vida. E agradece pelas que vão acontecer como se já fossem verdade. Isso muda a energia. Você já pode ir treinando nos comentários. Escreve nos comentários as coisas pelas quais você é grato. Tanto as que você já tem, como as que você não tem ainda. Mas já fala como se já tivesse. Pra que o universo possa dizer amém. E essas coisas possam vir pra sua vida. Tudo isso muda o seu padrão vibratório. Então você vai repetir as três trazes que eu ensinei hoje. Várias noites seguidas. Sempre lembrando de dizer sou grato. E depois você vai agradecer as coisas que estão à sua volta. De maneira que você vibre na frequência correta. E possa atrair mais coisas boas pra sua vida. Lembra de compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando praticar a gratidão. Que está precisando combater a ansiedade. Que está precisando viver o aqui e agora. No lugar de ter excesso de futuro. E juntos nós seremos cada vez mais fortes. Juntos a gente vai construir um mundo muito melhor pra se viver. Se inscreve no meu canal se não está inscrito ainda. E nós vamos continuar te fortalecendo. Porque Deus te quer feliz, próspero e saudável. E eu vou fazer tudo que tiver meu alcance. Pra te levar pra essa vida maravilhosa. Até o próximo vídeo. E agora chegou a sua hora de também descobrir como aplicar e usufruir de todos os efeitos científicos. Que a gratidão pode trazer a seu favor. Se transformando em resultados. Resultados em todas as áreas da sua vida. Saúde física, equilíbrio emocional, relacionamento, vida financeira, autoestima. E como que isso vai acontecer? Você é meu convidado de honra pra participar de uma série inédita. Com quatro episódios curtinhos, direto ao ponto. 100% online, 100% gratuito. É um presente meu pra você. E o nome dessa série é o Código da Gratidão. Tudo o que você precisa fazer é clicar aqui embaixo e se inscrever. Depois que você descobrir como desbloquear esse código na sua vida. Dias melhores serão destravados. E a sua vida nunca mais será a mesma. Eu te espero lá. Clica no botão agora.